francas inglês olá pessoal sejam bem-vindos ao nosso canal no vídeo de hoje vamos aprender frases em inglês e além da tradução vamos aprender a pronúncia correta primeiro você vai ouvir um áudio nativo em seguida a pronúncia escrita e depois a tradução para o português se gostar do vídeo de um like se inscreva no canal this is john speaking inglês a tradução é a seguinte aqui é o john falando this is john speaking this is john speaking i have slept well tenho dormido bem i have slept well i have slept well i have slept well i blew it eu estraguei tudo i blew it está gostando do vídeo então não esqueça deixe o seu like e coloque nos comentários aqui o que você achou desse método o que você quer dizer 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 Então, como se diz esta frase em português? Foi muito impressionante. 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 Qual é a temperatura hoje? Foi muito impressionante. 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 That's excellent. That's egg-so-lent. That's egg-so-lent. That's egg-so-lent. It really hurts. 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 At about ten. 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 Where is it? 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 She always seems cheerful. She always seems cheerful. She always seems cheerful. She always seems cheerful. Do you like travelling? 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 Stop laughing I love you too 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 Catch me later Catch me later Catch me later Catch me later Let us go down Let us go down Let us go down Let us go down Yes, I understand 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 I went there twice 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 It has stopped What fine cauliflowers? 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 This is John speaking In English, a traducção é a seguinte Aqui é o John falando This is John speaking This is John speaking I have slept well Tenho dormido bem I have slept well I have slept well I have slept well I have slept well I blew it I have slept well É claro. O que você quer dizer? 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 Então, como se diz esta frase em português? Foi muito impressionante. O que você quer dizer? Para você perguntar a temperatura do dia. Qual é a temperatura hoje? O que você quer dizer? 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 At about seven. At about seven. At about seven. At about seven. That's excellent. That's excellent. That's excellent. That's excellent. That's excellent. It really hurts. 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 At about ten. At about ten. It really hurts. It really hurts. It really hurts. Do you like travelling? Do you like travelling? Do you like travelling? Stop laughing! Stop laughing! I love you too! 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 Catch me later! Catch me later! Catch me later! Let us go down! Let us go down! Let us go down! Yes, I understand! Yes, I understand! Yes, I understand! I went there twice! 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 It has stopped! 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 What fine cauliflowers? 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 Do you have to do this? Yes!